Fala aí galera do canal, pessoal hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês aí pra mostrar aí a caldeirada do Jaraqui aqui do estado do Amazona hoje nós não estamos pescando, hoje nós viemos só fazer uma caldeirada aqui pra mostrar pra vocês aí como é que se faz uma caldeirada aqui no estado do Amazona de Jaraqui esse é o Jaraqui, ele é bem famoso esse peixe aqui nós vamos fazer aí e mostrar pra vocês a caldeirada dele eu vou tratar e vou fazer um fogo pra vocês verem aí a caldeirada de Jaraqui do estado do Amazona eu estou no meio da natureza, como vocês podem ver aí, é um pouco, olha pra cá também aqui nós estamos no agapó, no meio d'água e nós vamos fazer agora pra vocês aí eu vou tratar pra vocês agora aqui a caldeirada de Jaraqui do estado do Amazona como vocês podem ver aí, um peixe bem popular ó, essa caldeirada peixe zerado galera aí Jaraquizão como eu sempre falo nos vídeos pra vocês aí ele ticado assim não tem nenhum problema de ticar ele porque criança pode comer esse peixe assim ticadinho vocês podem ver Jaraqui ó, dessa forma aqui você pode fazer pode ser o peixe mais espinhento que for aí você vai nesse processo aqui não tem problema nenhum as piranhas vão saborear olha aí galera, já tá ticadinho ó agora eu vou botar aqui eu vou lavar no limão aí ó eu vou deixar do limão aí pra vocês verem enquanto isso eu vou cortar o tempero aqui galera, pra vocês pra vocês verem pra vocês verem galera, essa é a cebolinha ó a gente faz assim com ela aqui ó como a gente não tem talba pra cortar a gente usa a nossa experiência aqui do rio olha aí ó cebolinha cortando a cebolinha olha aí ó duas faradinhas agora pimentão ó eu vou cortar ele aqui galera aí você faz assim ó com a faca aqui ó você roda a faca assim roda aí sai tudinho a semente ó olha aí ó ó saiu tudinho a semente tá limpinho ó agora eu vou cortar o pimentão pra vocês verem vai ser uma caldeirada top dos top olha aí o tomatinho você faz isso aqui ó corta a ponta dele aí faz isso aqui o trevozinho ó aí você lava sai tudinho a semente dele ó ó aí você corta aí o tomatezinho caldeirada a pimenta cheirosa também olha aí ó você corta o bico dela e roda assim ó você rodando desse jeito aqui que eu tô fazendo sai tudinho a semente ó ó a semente tá caindo tudinho ó tá limpa aí isso aí é você cortar estamos usando aqui nossa experiência a outra do mesmo jeito você corta a ponta aí roda a faca aqui assim ó você pega e roda a faca aqui ó olha aí pra macharada aqui tá me vendo olha aí ó assim roda a faca aí tira a semente ó saiu a semente agora essa é o cheiro verde galera o cheiro verdezinho famoso vou cortar um pouco tá quase bem preparado agora eu vou tirar o limão olha aí galera vou tirar o limão já lavei o limão meu limãozinho agora eu vou lavar botar uma água aqui aí eu vou lavar agora galera eu vou pegar a água essa daqui mesmo essa água aqui ela é boa essa daqui vou botar aqui ó quando vocês estiverem no angapó fazendo uma comida vocês olha aí sempre bota água aqui que cubra o peixe ó já tá coberto o peixe ó já tá coberto o peixe não sei ver agora eu vou adicionar um pouquinho de colorau um pouquinho de colorau aí ó pimenta do reino um pouquinho pimenta do reino esse é um tempero de um pescador ó pimenta do reino aí ó pimenta do reino e vou cortar uns dentes de alho pra vocês verem aí ó galera agora vou botar uma pitadinha de sal uma pitadinha de sal aí pra vocês verem aí ó um pouquinho de sal ó pra fazer nossa caldeirada já tá preparada a caldeirada agora nós vamos fazer um fogo galera olha aí vamos fazer um fogo pra vocês verem aqui esse é matinho encontrado por aqui mesmo pelo agapó vamos fazer um fogo 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 é porque choveu muito hoje galera e aí tá um pouco encharcada a lenha mas vai pegar esse fogão vai ter que pegar que nós vamos ter que tomar essa caldeirada de qualquer jeito é porque choveu muito hoje galera e tá molhado viu tá molhado mas vai pegar esse fogo ele vai pegar ele vai pegar esse fogo não quer pegar não mas a gente vai pegar ele vai pegar essa aqui é a persistência que eu falo galera esse fogo vai ter que pegar de qualquer jeito tem que aproveitar o máximo aqui você não pode deixar faltar uma linha dessa porque se nós deixar faltar essa linha e aí galera vai vendo uma caldeirada de jeraquim fazendo foguinho aqui para vocês verem nós tomamos um brocado já são praticamente mais cinco mais cinco para seis horas da tarde a gente precisa a gente tem umas lenhazinhas aqui aproveitar o máximo dessas lenhas galera é porque choveu muito e aí tá meio coisado foguinho tá pegando tá pegando tá pegando essa é a caldeirada de um pescador essa é a caldeirada de um pescador agora eu vou botar meus apoiozinho aqui agora eu vou botar aqui para ferver galera aí vai vendo essa vai ser uma caldeirada bem legal bem bacana caldeirada de um pescador caldeirada de jeraquim aqui no lago você tá vendo aí agora vai ferver ela vai ferver esse é outro estempeiro que tem aqui que a gente vamos guardar para a gente fazer aí outra caldeirada vai ferver vai ferver galera vai ferver vai ferver galera aí eu vou mandar aqui um alô para uns inscritos aqui do canal que se inscreveram aí que eu estou devendo aí a descrição desse pesco da galera aí aí eu vou mandar eu quero mandar um alô para a Jamilde lá no Pará valeu Jamilde quero mandar um alô aí para o Claudinei lá do Mato Grosso do Sul mandar um alô para o Wellington do Pará Rodrigo de Manaus Rodrigo de Manaus minha capital é o Raimundo do Pará o pastor Josias Neto o Domingo do Amapá o Júnior Fernandes ele não disse o nome é Amarildo do Canarana esse aí eu conheço Adiel Silva de Guarulhos de São Paulo valeu a galera de São Paulo Guarulhos aí em peso aí nos vídeos quero mandar um alô também aí para o Paulão lá do Rio Grande do Sul que assiste aí o nosso trabalho marca a presença aí quero mandar aí um alô aí para toda a galera aí que comenta nos vídeos lá compartilha quero agradecer de coração a todos vocês quero mandar um alô também para o Marcelo de Goiás para o Noturno Neide de Manaus Lucas no Pará Sérgio e Denise de Manaus também é Joaquim no Pará Cíntia e Léo também aqui mandaram dar essa alusão aí o Zaqueu Bois o Paraibano o Josias Campo o Roberto no Pará Josafá de Manaus Rodrigo de Goiás Azinho Amar de Cruzeiro do Sul Mário do Acre e a rapazela lá de Quari rapaz Guari esse foi o alô aí galera é porque aqui onde eu estou é muito longe é acesso é muito difícil de internet mas o que dá aí para a gente fazer aí mostrando para a galera aí a gente vai mostrando aí para a galera aí sabe então quero mandar esse alô aí também aí para essa galera aí que curte aí lá no canal lá que é o de Manacapuru aqui também tem uns amigos eu quero mandar aqui para uns amigos meus também aqui que mandaram dar esse alô a galera que me acompanha aí quero mandar para um André Maicon rapaz esses são os o Fã Mirim de 2 anos para Maria Clara de 5 anos que assiste o canal é para o Luiz de 7 anos também que assiste o canal são os Mirim os garotos que pegam lá para assistir os vídeos é o Francimar e a Mara também quero mandar um alô para eles aí sempre curte os vídeos lá direto o Natan e a Ida quero esses são meus vizinhos quero mandar também aí para o Anderson são do Filho dos Além rapaz olha aí está dado o alô para vocês galera quero mandar também aí um alô para o pessoal aí de canal que me curte aí eles me curtem lá quando eu tinha acho que uns 20 inscritos eles me curtem aí quero mandar um alô para o Rafael Fojado do canal Rafael Fojado dá uma força lá para o amigo a galera aí quero mandar um alôzão para o Fiche Mediterrâneo também que curte lá os vídeos lá quero mandar um alô para ele aí a galera se puder visita lá o canal do amigo eles sempre esses amigos aí eram quando eu tinha uns 20 inscritos eles estavam comigo aí nessa caminhada o Yuxuma também do canal Yuxuma visita lá o amigo também o Carlos Canhoto de Canapesca também quero mandar um alô para ele também que assiste aí os nossos vídeos comenta lá o Raio Volga do canal Fiche Pescador o Anderson do Roraima Selvagem e o Tempo Livre lá que sempre assiste nossos nossos canais comenta lá nos vídeos é como eu estou falando para vocês é muita gente e ao decorrer do meu vídeo eu vou dizendo o nome da galera aí sabe e a caldeirada está no fogo aí galera aí a caldeirada vai já começar a ferver quero mandar de vidro aí galera olha aí a caldeirada vai já ferver nosso caldo olha aí vai já ferver o nosso caldo zão aí de jaraca olha galera essa caldeirada aqui a gente faz aqui no Agapó devido o acesso ilimitado de terra que não tem pouca terra aqui é difícil como vocês podem ver aí é muito difícil mas vai vendo aí aí a galera vai vendo aqui e a nossa caldeirada vai sair vai sair nossa caldeirada galera nossa caldeirada de jaraca nossa caldeirada de jaraca galera é um fumaceiro danado quem já tomou uma caldeirada assim galera aqui no Agapó sabe é uma caldeirada bacana é legal demais como vocês podem ver pra cá caldeirada vai sair vai sair vai já ferver galera vai já ferver vai já ferver nosso calde quero mandar também uma alusão aí pro lá o meu amigo lá do canal lá do do Josimar lá do canal lá dele lá bacana meus amigos aí sempre estão aqui ajudando muita gente a gente aí quero mandar também um alô aí pro canal do Paraíba rapaz lá na Paraíba lá quero mandar um alô pra ele aí também é muita gente se eu for falar aí muito vão ficar com raiva de mim mas o que der conforme os vídeos que eu estou falando aí eu vou lembrando da galera aí aí eu vou citando o nome da galera aí aqui tem mais mutuquinho também galera aqui a onda não começou a chegar estou com sorte mas tudo bem vamos lá Eu amo E olha que começou a ferver a panela começou a ferver, está fervendo a caldeirada, vai ser top dos tops, bem temperado caldeirada de heraqui aí galera, vai vendo a caldeirada aí galera caldeirada, caldeirada galera, eu quero aí falar para vocês aí, é porque aqui choveu muito no estado do amazona tem dia que chove, tem dia que dá sol e hoje o tempo está assim, está querendo chover, olha só como está as nuvens lá e aí como você pode ver aí, olha aí galera, olha aí galera está fervendo, está fervendo, está fervendo vamos já comer a heraquizada, a caldeirada ok Deixa eu provar aqui galera Um pouco desse caldo Ver se já está no jeito Bora ver Olha aqui minha farinha Essa é a farinha Galera Eu quero mandar aí As pessoas que ajudaram Aqui nessa pandemia No estado do Amazona É A pandemia ela Ela Chegou muito forte Assombrando aqui O meu estado do Amazona Mas Ela não assombrou A nossa fé Que temos em Deus Então eu quero mandar Aí um alô Para as pessoas Que ajudaram O estado do Amazona Com leito Oxigênio Que ajudaram aí Nessa luta aí Do combate A pandemia Eu quero mandar Um alô aí Para as pessoas Que sempre tiveram aí Que estão ajudando O estado do Amazona Vai e vai passar Porque o nosso Deus É maior Quero mandar também Galera aí Um alôzão Para todo o pescador Artesanal Do estado do Amazona Que trabalha duro Nessas águas Nós fazemos um trabalho Aqui Ele não é muito fácil Mas Nós gostamos Do que fazemos Quero mandar um alôzão Aí para todo o pescador Artesanal Do meu estado Aqui Não só do meu estado Mas também De outro país aí Que assiste meu canal Também aqui Que é o Imanacacuru E Mandar um alô Também para o pessoal De Itacoatiara Tefé Codajás Anuri Beruri Anamã Lá para a galera Também de Fonte Boa Um abração aí Para o pessoal do Pará Que assiste lá Os nossos vídeos aí Quero mandar essa alôzão Para vocês aí Galera Já está bom Agora eu vou apagar o fogo Eu vou apagar o fogo Vou apagar o fogo Vou apagar o fogozinho Aí pessoal Olha aí galera Essa é a hora da verdade Vai vendo Olha aí A caldeirada Olha aí Caraca Agora galera O tucupi Esse é o tucupi Do estado do Amazon Vai vendo o tucupizinho Galera Olha aí Esse aqui Está bem apimentado Aí Um pouquinho de farinha Está um pouco quentinho Vai Olha aí Olha aí Galera Olha aqui Esse aqui Está bom Galera Esse peixe aqui Ele Ele tem uma lenda Ele tem uma lenda Olha ali Limãozinho Aí galera Bora comer comigo Esse peixe Ele tem uma lenda É A lenda dele É Quem come jaraqui Nunca mais sai daqui Do estado do Amazon Essa é a lenda desse peixe Viu E olha Eu vou te falar Essa lenda É bem real Olha aí galera Vai vendo Um já era aqui galera já era aqui o tucupi olha aí galera esse tucupi está brabo limãozinho para enfeitar ele bem ticadinho já era aqui você come olha como ele fica depois de ticado ticadinho olha o caldo galera olha aí o tempero olha aí o tempero olha aí olha aí olha aí o tucupi vai vendo o tucupi vai vendo vai vendo repara vai vendo está bem gostoso meu parceiro que está filmando aí está com vontade o outro pedaço vai ser para ele caldeira caldeirada de jaraqui esse aqui está bom meu parceiro aí vai comer o outro pedaço galera eu agradeço muito a Deus por ele nos fornecer a natureza os recursos que nela tem para a sobrevivência nossa eu levo o crédito todo para Deus porque só ele é digno de toda honra e toda glória se não fosse ele financiar esse riqueza gigantesca eu jamais teria aqui e um dia eu um dia eu com certeza eu vou morrer mas o que Deus fez aqui essa floresta essa riqueza sempre vai estar aqui jamais o que o homem faz com as suas mãos se acaba mas o que Deus faz com a sua própria mão só ele pode acabar então é por isso que eu digo eu levo o meu crédito todo para Deus que ele é digno de toda honra eu quero mandar um alô aí também aí para a minha família lá em Manacapuru que assiste meus vídeos eu quero aí dizer para vocês se inscreve no canal dá aquele like deixa os comentários aí e também pessoal eu não consigo responder todo o pessoal porque onde vocês estão vendo é um lugar que eu estou fazendo meu trabalho é de difícil acesso a internet aqui é zero quando eu chego na cidade é que eu vou responder o pessoal o percurso de eu fazer a viagem de lá para cá é muito longe não é muito perto entendeu eu fico rodando esse meio de mundo aí no meio aí do rio é muito grande tal como vocês podem vir aí então é como eu estou falando para vocês aí galera mas é isso aí galera quero aproveitar aí e mandar um alô para todos os inscritos do canal que Deus abençoe todo mundo o que eu não citei o nome eu quero que vocês me perdoem mas ao decorrer do vídeo eu vou estar lembrando aí sabe que é muita gente mas eu quero agradecer todos vocês mesmo então fica a dica é Manacapuru é o Amazonas é o Brasil rico demais valeu galera